Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou trazer a primeira vez que o Snowzinho e o Coldzera se enfrentam aí no Brasil, beleza? Com seus respectivos novos times, galera. Eu fiz a estreia do Coldzera aqui, vocês curtiram demais o vídeo de estreia, mas eu também fiz aí o vídeo de estreia do Snowzinho, que vocês também gostaram bastante. Então, resolvi trazer aí o primeiro jogo, o primeiro mapa aí que Snowzinho e Coldzera se enfrentaram. E aí, o que vocês acham que vai dar? Lembrando que foi uma melhor de 1 no mapa da NUC. O resultado, vou deixar pra vocês analisarem. Foi pelo campeonato da ESL Challenger League, Season 47. E lembrando, os melhores momentos eu vou trazer do canal do PC Maker, fechou? Não se esqueça, se inscreve aqui no canal e segue ele também lá na roxinha. Bora pro vídeo. Tem Gaming vs. Red Canids na tela pra vocês. Vou deixar na tela do NQZ, vamos ver o que ele arruma aqui. Pera aí que a Rudy tá... Tinha pra tocar minha câmera de lugar, né? Eu não sei porque a Rudy tá aparecendo embaixo. Aqui... Meu amigo... Meu amigo... Pelo Nuzera pega mais um, Red Canids ganha o round, hein? E vai ser o Zonzinho, hein? Já pega um Hardzão, pega mais um antes... Podia ter jogado diferente, mas ele pega duas kills, tá inocentado, né? Vamos aqui. Cauês, double kill dele. Venonzeira pega duas kills, tradeado pelo NQZ. E é... Round da Pen Gaming, hein? Cauês. Marotou ali no bomba, a Red não deu clear. Parede de smoke fora pra passar pro secret. Rola uma HE, mas a HE ela foi falha. E olha a jogadinha do Venonzeira atravessando a smoke ali. Quem faz ela também é o Yuri. Da Fúria. Quem assiste o jogo da Fúria já viu com certeza ele fazer essa jogada aqui. Só que a smoke da Fúria, eles deixam ela mais aqui com uma brecha. Vou olhar atrás do bomba e vou deixar na tela dele. É. F total. Pode guardar. E é o que a Pen tá tentando fazer. Agora eles pegam essa kill. Será que eles vão pro round? Não. Ele quer dizer... Já tá guardando. Por que a Fúria não te contrata, Piss? Porque eles querem... Parece que o Hardzão tá sentindo que ele tá no cantinho aqui, ó. Ó, ó. É, Snow. A vida pode ser dura às vezes, cara. E na morte eles já descem com tudo aqui. Smoke no bebê, dominam o vidro. Aqui pode guardar, mano. A não ser que... Bom, tá smokado, né? Tá smokado. Eles vão vir pro round, velho. Nossa, essa smoke aqui... Gigante, cara. Gigante essa smoke de pós-plante. Fizeram até uma HE. Ver se eles arrumam a kill. Ih, mano. Como é que o Newton morreu aqui, velho? Colou uma jogadinha na smoke? Codezeira. Na tela do homem. Tá marotado, hein? Nossa senhora. Tá morrendo da rampa. Tá morrendo da rampa sem 3. Olha o retake da Pen, mano. Tem defuse? Tem. Nossa, mano. Esse round aqui é proibido, hein? Você tá cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Belly Smoke. Coitado. Vai morrer. Profissionais do Counter Strike brasileiro. Ainda bem que não foi o Cold. Foi o Venomzera, velho. Não foi o Coldzera. Coitado do Venom, mano. Pior que não tinha como saber que a Smoke caiu errada, né, velho? Só se eles mirassem... Só se alguém mirasse no céu. Nove segundos. Pega. Mole Cat. Essa mole é polêmica, hein? Ó, acertou a mole. Essa mole aí... Quem lembra dessa mole aí? Quem gosta dessa mole aí? Mole aí... Polêmica, viu? Coldz tá jogando bem. Coldz tá jogando bem. Jogou bem, mano. É um desastre da Red aqui, hein? Da hora, irmão. Sei o que é. Tava com a minha mãe também no hospital recentemente, que ela teve um infarto também. Ela tá, graças a Deus, recuperada. Ela tá em casa, mas... Posso imaginar aí o... Susto. 4x3. Snowzinho. Cauês tá no bomba da ar. NQZ avançando casa. E aqui eles vão pra cima do Snow, hein? Dispotou e vazou. Jogando... Palma, não. Subiu o Cat. Alguém avisou que subiu o Cat. Por isso que ele voltou pra rampa. Cauês e NQZ pegam duas kills. Hardizão aqui... Hoje não, Hardizão. O round anterior... Não teve como. Esse aqui não tem como. 4x4. E o Bigu tá rotacionando que nem um maluco aqui. Justamente fazendo barulho. Esse pá, ele vai beitar pro Snow. Ai. Ai, Snow. Ai, 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 ai. Não vimos isso. Biguzeira. Tudo calculado. Biguzeira... Biguzeira é marotado. Foi calculado. Mãezinho. Mãezinho. Ele errou a mole. Smoke da porta aí do Hardizão, ó. Quem quiser prender aí, ó. O Biguzeira já pegou uma kill. Eles fizeram um setup agressivo aqui pro fora. O Bigu já pega uma kill. Enquanto isso, o Cauê já rasga o Hardizão aí na porta. E... Terrível. Round pra Red Canis que já inicia num... 3x4. Cauês. Tentou. Na Eagle não foi. Davi Deus pega mais uma kill. O NQZ vai chegando pelo Terra. 2x2. Conseguem 3DA bem aqui. Vamos jogar pelo menos um pós-plante. Tem HE? Tem HE. Tem HE no NQZ. Cuidado. Ó. Ó a paçocada aqui. Ó. Não. Acertou. 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 E o Snowzinho chegou pra marotar do Cat e resolveu o Round, hein. E lá vem entrada A. Agora explosiva. Davi Deus já faz o entry. Coldzeira. Tava fazendo bomba no miolo. Lux. E NQZ. NQZ caiu no bombe. Bigu tá com ele também. Se seguram firme. Viu o pessoal falando aí? Mas o AWP na Nunk ele não tem muito o que fazer realmente, hein. E o Lux fazendo o entry aí. De qualidade. Já eliminou o Davi Deus. E tá indo pra mais aqui, ó. Levou mais um. Bigu. Pistol da Pain. 9-4. Agora começa a zedar mais ainda. Acho que Imperial é embaçada. Os três ali no way. Decente. Pega uma kill aqui. O Coldzeira. Tentou marotar na Smoke. Lux. Não consegue. Ardizão já travou a casa. E, ó. Bigu pegou essa aqui debaixo do Cat. Já subiu o Cat. Tradeado pelo Venonzeira. O Snowzinho já sabe que tem um cara em cima da casa. Mas vai fazer o quê? Vai sair e tentar buscar ele, né. Ai, quase vazou o Topete. Importantíssima a kill de NKZ. Agora quem joga é o Snow. Quem joga agora é o Snow. Tem que ficar vivo. Marotado pelo Hardzão. Esperando o Bigu chegar perto do Cat. É. É isso aí. Ó. Cold já pegou o Bigu. E agora vem o contato aqui. Snowzinho fazendo o Entry. Morto. Não tem o 3 do Lux. O que é terrível. O Hardzão ainda miou. Um pouquinho ali. O Cauês. 2x2. Davideus. E Cold. Ai. 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 Aí o Davideus cometeu um erro aqui. Que ele achou que ele tava marotão. Só que ele botou. Meu Deus. Ele botou o Cold no 1.2x1 aqui, né. Que deu um pouco de sorte de acertar o time desse Smoke. Ah, não. Aí não pode. E foi a Red Canis que fez esse Smoke ali. Pra apagar. Pra fingir que eles tão jogando, né. E lá vem pra cima do Venonzeira. Tragmobile, né. Que delícia. NT aí. Ó. NT. Agora ele spotou. Cara, ele não tinha spotado. Perdeu o time da jogada do Davideus aqui, mano. Eu achei estranho ele não usar Smoke. Ele não spotou, velho. Nitton tenta segurar o Breaking Bad aqui. E ele voltou pra olhar a rampa. Já entendeu que é Split B aqui. Já tão vindo na... Nossa, essa jogada do Cold é muito arriscada. Muito arriscada, Cold. Muito arriscada. Tentou ganhar um tempo justamente pra essa galera chegar. Agora nem a galera chega. Pegam a C4. No fim, a jogada dele foi... Justamente ganhar tempo pros caras do Miolo, né. Agora se esses caras chegam um pouquinho mais atrasados... O Cold ia xingar tudo. Porque ele se matou praticamente pra isso. E agora é um X1 hardzão. Quer dizer, hardzão levou a melhor 11 a 8. Pra que... Deixa eu na tela do Nitton. Vamos ver o que ele arruma. Uma kill e um colateral. Muito positivo. Smoke no Breaking Bad. E só, né. Nossa. Olha a cagada do Vironzeira, mano. Sabem que eles têm que fazer alguma coisa aqui. Se jogar parado, não tem como ganhar esse 2x4. Snowzinho. Vou deixar na tela dele, hein, mano. Tá com cara de brilho. E esse Smoke vai ajudar ele, hein. Ó. Ó a bagunça que o Snow vai arrumar. Ó a bagunça que o Snow vai arrumar. Ai. Tentou marotar. Não consegue. N.T., velho. Eu acho que o Snow... Ele tinha que ter tentado... É que... É que eles sabiam, né. Que o Snow tava por aqui, né. Round de quebra da pengame novamente. Dessa vez o hardzão avança. Eles estão no setup agressivo. E onde tá o cold, galera? Onde tá o cold, galera? Mais um hit-take. Não tem ângulo pra isso. Ainda... Usou o corpo ali, o cold. Entendi a jogada do cold. Tentou marotar ali. Não esperava que a WP ia tá mirando... Essa saída dele. Cold 15 kills. Mas acaba entregando fora. E ó. Esse aqui é o cenário perfeito. Só que morre o miolo. O Snowzinho morre no miolo. Já vamos subir em cima da casa. Vai rolar até um pezinho pro Venomzeiro, eu acho. Ó. Já sacaram, velho. Nossa. Que defesa da Red Canids aqui. A partir do momento que o Snow morreu, galera... Azedou o round. Azedou muito. Aqui o primeiro contato é do Davideus. Ele já vai mudar de posição porque tá ruim pra ele mesmo. Ele tinha que mudar de posição mesmo. Agora isso é mirando os dois no mesmo lugar. Isso. Agora o Venomzeiro tem o contato do Terra. E esse cara pula e pega em formação. Bracinho. Nossa, jogado demais aqui na adaptação. Ia vir batida miolo assim como tá vindo agora, ó. Batida miolo da... Da Red Canids. Vieram com todo mundo aqui. Por quê? Por causa disso aqui, galera, ó. Achou que tava na... Achou que tava desse lado aqui. Ele tava no outro. Ai, Davideus, Davideus do céu. Nossa, travou no limite. Do limite. Hardzão já pega mais uma kill. Ducaway slurkeando. Aqui azedou, mano. Onde é que ele morreu? Morreu na porta? Morreu aonde, velho? Flash pro alto. Flash aleluia. Travado no duco também. Aqui acabou, moçada. Aqui, Lux e NQZ 2x5. Já sabe que tem um cara dentro do duto. O Cold já tá pegando informação também, levemente, aqui no fora. E não tem que fazer nada, realmente, a Red Canids pra fechar esse jogo aqui. Pode se dar o luxo até de dar o plant. É um 2x5. Agora é um 1x4. Davideus. Virada da Red Canids, meus amigos. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho